O que é isso? O que é isso? Vai, tirando o peixe nosso directão! Vai! Vai, tirando o peixe nosso directão! Tira com o meio, tira com o meio Tira com o meio, tira com o meio Boa Quero você chegar com o primeiro Tira com o meio 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 Tira com o meio